Música Esse cara subiu agora, eu não conheço não Música 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 Se não atrapalhar o trabalho do goleiro Música 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 . Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, nove, vinte, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Que isso? Vinte, 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 vinte. Vinte, vinte. Que loucura, meu culinuinho, vinte. Um, dois, três, três, dois, dois... Os dois se bobetando aí, olha... Eu tô quentando... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, seis, quatro, três, quatro, cinco, dez. Zé! Isso! Zagueiro! Isso! Volante! Isso! Que linda! Galô! Que linda! A última! Linda Valter! Vai! Vai! Roda! Bora pro jogo! Rápido! Domina! Vira! Isso! Linda Valter! Linda Valter! Linda Valter! Uma! Vai! Isso! Funciona! Vai! Passa! Isso! Isso! Não tem espaço! Eu tenho espaço! Por que eu vou pegar a bola no buraco onde é mais difícil ou dar dois passos pra trás e pegar onde o campo está mais limpo? Não tem necessidade de pegar no lugar mais difícil a bola! Isso! Zagueiro! Boa! 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 Isso! Vamos! 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 Muito bom! Bem concentrado! Excelente! Boa! Aqui! Conseguiram! Vamos seguir! Vai encaixando o trabalho! Tá! 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 Vai encaixando o trabalho! Aparece o pentagonal pra frente do boneco! Eu contigo! Vai seguir! Ó o passo! Ó o passo! Tem que sair o passo! Segue! 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 Vamos! 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 Só inverter! Só inverter! Vai inverter o movimento! Inverte a perna de batida! Vambora! Vai se bem! Vamos! Tem que facilitar! Bora! Segue! Vamos! Vai entrar bem no trabalho depois! Concentra! Bora! Bora! Eu! Eu! O trabalho vai mudar o dinheiro de água aqui! Outros dois... Outro quadrado lá! Vai pra ti! Boa, Fabrinho! Deixa hora! Deixa hora da viagem! Vamos! Deixa! Vai! Goa! Sai! Vamos! Pera! Mostra! Boa! Segue essa! Não! Tá muito certo! Aí eu vou! Não pode jogar aqui, mano. A batida tá ali, ó. Dudu, Dudu! Faltou! 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 Vamos embora, vamos embora! Faltou, faltou! Faltou, faltou! Faltou, faltou! 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 Faltou, faltou! Ótimo, faltou! Faltou! Faltou, vai pegar pra mim! Boa bola, arriveder! Yeah! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho